E aí, terra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é a parte 2 do reagindo aos meus vídeos antigos, né? E eu terminei o primeiro vídeo, a parte 1, falando pra vocês que a coisa que mais me choca é a mudança na minha voz. E aí, galera! Se você não posta foto, você não tá fazendo! Minha filha, é uma beleza! Que é algo super polêmico, algo que já virou conteúdo no TikTok, conteúdo no Instagram. Enfim, motivo de hate, para mim. Motivo de muita discussão em Twitter e dentre outras coisas, outras plataformas. Agora eu sou uma mulher marombeira, né? Como vocês podem ver. Foca aqui no meu muque, por favor. Pode aproximar! Pode aproximar bem! Olha o tamanho do meu bíceps! Ó! Olha esse ombro! Olha a definição desse bíceps! Enfim, foca aqui no meu rosto agora, que é o mais importante. Eu era muito magra. Eu já fiz um vídeo aqui assim, mas esse é mais específico, né? Era muito magra, ganhei bastante peso num curto espaço de tempo, definição muscular, enfim. E com isso, surgiram as perguntas. A atrícia Ramos está consumindo bomba, oxandrolona, durateston, deposteron, GH... Tudo quanto é tipo de, enfim, hormônio, assim, né? De bomba. As pessoas começaram a cogitar que eu estava tomando, enfim, que eu estava tomando anabolizante, etc. Por conta dessa minha mudança repentina no corpo. E eu já expliquei que eu tenho implante de gestrinona, no qual eu uso para tratar endometriose. Só que, infelizmente, eu tive o desprazer de ler algumas mulheres, tá? Não foram homens. Foram mulheres desmerecendo o fato de eu ter uma doença e usar o implante como tratamento, né? Ah, isso aí não é endometriose coisa nenhuma. Está usando implante para ganhar corpo e está usando a doença como desculpa, como pretexto. Não que eu deva satisfação da minha vida para elas, mas eu acho que é válido ressaltar o quanto que nós mulheres somos questionados o tempo inteiro sobre tudo. Sobre absolutamente tudo. Tudo. Se a gente não deseja maternidade, ah, mas por quê? Se a gente, sei lá, denuncia um abuso, ah, mas será que foi isso mesmo? Será que ela não está exagerando? Será que não é por quê? Sabe, o tempo inteiro, tudo que a gente faz é motivo de questionamento. E muitas das vezes, até por mulheres, enfim. E eu fiquei pensando, caramba, que saco isso, que porre. O tempo todo a gente tem que ficar se explicando sobre uma coisa que acontece com a gente, né? E o implante de estinona me gerou vários efeitos colaterais. Dentre eles, o aumento da oleosidade da pele. Não sei se dá pra ver, mas a minha pele passou a ficar bem mais oleosa, se vocês forem ver. Nos meus vídeos antigos, né? Como vocês já viram, que isso aqui é a parte 2 de vídeo antigo. Eu tinha uma pele seca, minha pele não era oleosa. Então, isso é efeito colateral do implante. Aumento do crescimento do pílulo no corpo eu tive, mas não tão significativamente. Existe essa palavra? Significativamente. Tanto que eu depilo meu rosto com navalha uma vez por semana, porque me dá um... Eu fico parecendo o Jacob de Precursos, sabe? Não dá pra mim. Eu tive um crescimento de pelo tão significativo que eu passei a ignorar minha sobrancelha, entre aspas. Falei, cara, não dá pra ter sobrancelha fina mais. Eu preciso deixar minha sobrancelha crescer. Porque toda semana eu fazia sobrancelha, tipo assim, duas vezes por semana, às vezes três. De tanto pelo que crescia no meu rosto. Aí eu comecei a remover minha micropigmentação. Foca aqui, produção, minha sobrancelha. Tanto que se vocês forem reparar, nos meus primeiros vídeos, a minha sobrancelha era muito mais fina. Aí eu comecei a remover minha micropigmentação e deixar meus pelos crescerem livremente. Porque tava gastando muito dinheiro, gente, pro design. Continuo gastando, mas agora é só uma vez ao mês. Por ser um hormônio, ele influencia, né, no tamanho, enfim, cresce ali algumas coisinhas na sua parte íntima. Não foi nada absurdo, mas algo notável. Aumento da minha produtividade. E dentre tantos esses efeitos colaterais, negativos. Porque, por exemplo, o aumento da minha produtividade é 80% bom e 20% ruim. Porque às vezes eu tô super hiperativa, eu durmo super pouco. E no dia seguinte eu tô pronta pro combate de novo ali. E eu não sinto tanta falta de dormir, descansar, entendeu? Parece que o meu corpo tá sempre na ativa. Qualquer hora é hora. Inclusive, tá aquelas coisas. Diego adorou esse implante. Gente, tô sendo sincera com vocês. Eu falo mesmo, não tem essa. E o efeito colateral que eu mais notei diferença foi na minha voz. E muita gente pergunta como que tá pra cantar e etc. Gente, eu não trabalho com música mais e nem pretendo trabalhar com música. Então, antes de colocar, eu estava ciente desse efeito colateral. E infelizmente não tem pra onde correr. Ou era isso, ou era o Dio. Eu não quis colocar Dio, eu optei pelo implante. Foi minha responsabilidade. Minha ginecologista me alertou sobre todos esses efeitos. E é o implante, não é anabolizante. Eu nunca tomei Alpsandrolona. Nada desses hormônios que vocês me ouviram falar anteriormente. Até por medo também de espinhas. E por não enxergar necessidade. Porque eu já tô chegando no porte que eu quero. Meu porte físico desejado. Não tô no meu objetivo. Mas tô caminhando pra ele. Eu tô numa crescente legal. Não tem necessidade de eu querer encurtar esse processo. Tomando bomba, enfim. E eu sei que vai aparecer vários médicos, enfim, profissionais dessa área dizendo que o implante de gestrinona é um anabolizante, né? E gente, sinceramente, eu não tenho tanto domínio nessa área. Não consigo responder sobre. Mas eu sei que no meu caso eu não coloquei ele, não implantei ele dentro de mim para fins estéticos. E sim para o tratamento de uma doença. Então é por isso que minha voz engrossou muito. Esse é o motivo de eu não estar dando mais os bons dias no Instagram. Porque eu acordo com a minha voz super, hiper, mega, power grave, assim, mas é muito grave, sério. Teve um dia que eu tava dormindo, escuta essa, tava dormindo. E aí tocou o interfone, era super cedo, era tipo sete da manhã. E havia um cara aqui em casa pra, acho que montar a pedra da pia lá da cozinha, não lembro o que que foi. E aí, pô, sete horas da manhã eu tava dormindo ainda, era uma sexta-feira. Aí interfonaram pra cá, pro apartamento, aí eu atendi. Alô. Aí o cara, oi, seu Diogo, não sei o que. Aí, ó. Não, não, é a Patrícia. Essa ligação é super vergonhosa, né? Não, não, é a Patrícia. Pode liberar, por favor, obrigada. Caramba, meu Deus, né? O que eu pediram com o Diogo, que sacanagem. Mas, enfim, gente, é isso. Tô esclarecendo toda a verdade aqui pra vocês. Se eu tivesse tomando bomba, com certeza eu falaria, porque eu sei que existem mulheres que têm interesse. E não é vergonha pra ninguém você chegar e falar, pô, eu tenho interesse em enciclar, fazer um ciclo de hormônios, etc. Quero procurar um profissional pra eu tomar. Cara, isso é um problema seu, entendeu? É o seu corpo, é a sua vida, ninguém quer absolutamente nada do que isso. Mas eu não faço parte desse time das pessoas que consomem anabolizantes. Tá bom? É isso. Gente, eu tô com tanto sono. É que eu acabei de almoçar. Ainda tem 357 vídeos pra fazer. Um beijo, tamo junto e até a próxima. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e me dê sua opinião sobre isso. Fui! 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 Fui!